Beleza, vamos lá então galera, começando mais uma partida, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 70% de apostas no Batoré, 30% de apostas no Hatcher, Domadora, Sucessão, Contra Arqueiro, vamos nessa! Vamos lá, começando o primeiro round, estamos aqui com o Hatcher, Bullse da Waking já na mão do Batoré, Hatcher já toma mais algumas flechadas, o dano continua entrando, o Batoré vai só massacrando ali de longe, mais uma flechada, Domadora ali tomou uma, puxou um pulinho da vergonha e já soltou o V rápido ali para não ter erro, vantagem já para o Batoré, e empurrão entrou, o Batoré não conseguiu prolongar a sequência, a Domadora vai tentando se aproximar de alguma forma, mas o Batoré não deixa a Domadora chegar perto de jeito nenhum, ele passa agora pelo Void, tentou ali jogar um uppercut, não conseguiu conectar, a Domadora salva pelo RNG, rigidez, o Batoré passa ali novamente na bordinha do Void, foi para o chão, finalmente, Shift E, e é um abraço, não tem conversa, um round tranquilo aí para o Batoré, a Domadora tentou de tudo que é jeito chegar perto aí do Arqueiro, mas... Não conseguiu, foi um CC atrás do outro, o RNG ajudou um pouco ali a Domadora, se salvou um pouco por isso, mas no final não teve como, foi para o chão, Shift E na cara, e aquele abraço, 1x0 para o Arqueiro, vamos aí para o segundo round. Ali empurrão logo de cá, está no chão, prolongou, Batoré, ele deu oportunidade para a Domadora, para trás e F, é flutuante, ela consegue puxar o escapar, a primeira vantagem já está na mão do Arqueiro, mais uma flechada ali, ignorante, em cima da cabeça da Domadora, está no chão de novo, de longe o Batoré nem chega perto, não se mistura, mantendo aí, todos os padrões, do distanciamento social, de longe mesmo ele mata, para não pegar ali, para não se contaminar, humilde. Vamos para o terceiro round. Tentativa de empurrão, Domadora vai tentando chegar perto, está no chão de novo, Batoré, mais uma vez ali, com trás e F, dá mais uma chance, Hatcher, consegue puxar o escapar, a situação complicadíssima para a Domadora, ela chega pelas costas, vai tentando ali pegar de surpresa, mas o Batoré escapa tranquilamente, mais uma vez, jogou no chão, para trás e F, para prolongar, e um shift esquerdo, e tranquilamente, o Arqueiro leva essa partida, de 3 a 0, a Domadora não conseguiu fazer nada, ela tentou ali pegar o Batoré de surpresa, saiu do V ali nas costas do garoto, foi para cima, Batoré escapa, joga ali um empurrão, para trás e F, para prolongar, e o shift esquerdo, para finalizar de vez.